Com a presença da Beverly Hills Estúdio lá. Atenção! Partida aí pro oitavo, para em Cidade Jardim. Vai para a dianteira, quantia certa. Quantia certa, vai para a dianteira, tira um corpo e meio, dois, três. Enquanto isso, Dama de Honra por fora tomou a segunda. Lagoa Branca e Divina do Parque Melhoras tomou a terceira grau. Aí em quarto, Lagoa Branca em quinto. Cigana Figueira e Gargantija Negra vão brigando. Brunhanger corre na última colocação. Não corre o número um. Já desce na primeira parte da curva. E quantia certa, tem dois e três corpos para a Dama de Honra em segunda. Divina do Parque em terceiro. Graal em quarto, Lagoa Branca em quinto. Aí cinco primeiras colocadas. Cigana Figueira em sexto. Gargantija Negra em sétimo. Último, Green Runner. E na ponta, quantia certa, dois e três. Dama de Honra em segundo. Graal terceiro, Divina do Parque. Cabeça em quarto, Lagoa Branca. Briga com Cigana Figueira. Depois, Gargantija Negra. Na última colocação, Lanche e Green Runner. Contornaram a última corvinha. Drampeira criminal. Quantia certa é a ponteira. Enquanto Dama de Honra carrega pelo lado, ele fora. Divina do Parque avança mais aberta. Divina do Parque dominou a carreira. Veio para a ponta. Cigana Figueira se infiltra pelo lado. Ele fora por dentro de Lagoa Branca. E já tomou o segundo lugar. Lagoa Branca terceiro. Passaram pelo Zezé. Divina do Parque na ponta. Vai fugindo. Três e quatro e cinco para Cigana Figueira. Divina do Parque na ponta. Quatro, cinco e meia dúzia. Em segundo, Cigana Figueira. Lagoa Branca e Gargantija Negra briga. Cruzando a faixa final. Está aí o resultado da oitava carreira. Vitória de Divina do Parque, número oito. Em segundo, Cigana Figueira, número dois. Grande azar do parque, Cigana Figueira. Oito e dois. E um foto para terceiro entre os números.